E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou e sextou com melhoria das condições do tempo. A capital e o interior já tem bastante sol. O litoral aqui ainda sofre a interferência da infiltração dos ventos que trazem nuvens, principalmente no amanhecer e durante a noite, mas no decorrer do dia o sol aparece e alivia essa sensação de frio. Hoje foi a madrugada mais fria da semana, com 9 graus em algumas cidades do litoral. Temperatura sobe até os 18 graus de máxima tarde, alivia um pouco a sensação do frio, mas ele volta durante a noite e a próxima madrugada. Ainda há gazalhos bem necessários. Boa notícia é que no final de semana o sol sai mais forte em mais horários do dia, tanto no sábado e principalmente no domingo. Mas no amanhecer ainda escapam algumas nuvens que podem trazer, principalmente para as encostas da serra, alguma garoa, alguma chuva leve. Mas no geral, melhora bastante o tempo e alivia o frio de sábado para domingo um pouco, mas no começo da próxima semana. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo